Na história moderna as cidades tornaram-se elas mesmas Um produto a ser comercializado com sua beleza, riqueza e problemas Tudo no mesmo pacote em um mercado onde tem quem tente a sorte Investindo enormes quantidades de capital Nesse cenário surge o conceito cidade global Onde as cidades tornam-se mercadorias disponíveis e grandes Empresas mostram-se também suscetíveis a grandes investimentos Que lhe favoreçam atendendo seus propósitos pra evitar dor de cabeça Centralizando as funções em um só lugar sem referência Na prestação de um serviço atingir excelência A concorrência potencializa um fenômeno de visão global Do trabalho é algo contemporâneo onde cada cidade assume uma vocação Predominante e assim uma depende da outra pra atender os habitantes Na história moderna as cidades tornaram-se elas mesmas Um produto a ser comercializado com sua beleza, riqueza e problemas Tudo no mesmo pacote em um mercado onde tem quem tente a sorte Investindo enormes quantidades de capital Nesse cenário surge o conceito cidade global Onde as cidades tornam-se mercadorias disponíveis e grandes Empresas mostram-se também suscetíveis a grandes investimentos Que lhe favoreçam atendendo seus propósitos pra evitar dor de cabeça Centralizando as funções em um só lugar sem referência Na prestação de um serviço atingir excelência A concorrência potencializa um fenômeno de visão global Do trabalho é algo contemporâneo onde cada cidade assume uma vocação Predominante e assim uma depende da outra pra atender os habitantes